Oi galera! Onde é? São... Montanha Russa Quer ver meu personagem novo? Eu vou mostrar pra vocês Esse é meu personagem novo Sou Problems agora galera Sou Problems Que é o Problems 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 Eu sou Problems agora Só tô meio Diferente É, só tô meio diferente Problems é mais Sei lá Só pintei Fui lá no meu aplicativo Pintei ele e ficou assim Problems 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 Prova Tá certo Aqui ele vai descer Eu vou também fazer um trem fantasma Desse lado aqui Fazer um trem fantasma Vai ser um parque Simplesmente um parque De diversões O trem vai ficar aqui Aqui vai ser a entrada Do parque Do parque né De cara a gente Dá com Com a montanha russa Deve ser essa aí galera Tentar botar um comando aqui Se eu conseguir né Se eu conseguir né Bom Bom Aqui Deu certo Barra kill Esqueci turma Esqueci turma Esqueci turma Criativo Mano Queria dar um barra kill Aqui no Bicho Só que não deu certo Então eu vou ter que matar ele No soco mesmo Tem que De jeito nenhum né Morreu Morre Ficar longe Ficar longe Meu parque Primeiro vou começar com a montanha russa Ué Montanha russa Se chama montanha russa Porque ela é russa Tô fazendo piada Que não presto aqui agora Pra vocês verem Como é Que é a minha vida De De canal De youtuber né Difícil Esqueci a parte Móis Importante A tocha de redstone É Tócha de redstone Olha meu personagem Problems Não fiz hoje Foi outro dia Fiz um Problems Quem não conhece Problems Eu vou Ele é um Youtuber Que grava vídeo Prendendo ser Youtuber E pronto Só isso Eu queria falar Só isso Pronto Pronto Simplesmente vai ser Daqui do começo Pra lá Depois do Começo Do começo Daqui ó Vai pra cá Olha Pra lá Pra lá Entendeu Vai pra lá E a entrada Negócio Só dar a volta Aqui ó Queria batalha Contra o muçulmano Caraca Bem que seria batalha Eu ia fazer uma batalha de rap Com o muçulmano O Itaú tem crédito imobiliário Vejo você num trabalho novo Na sua própria empresa Olha Faz sentido Será que você mandasse assim Até pra quem tá começando Muçulmano Uma criança Quer Fazer batalha com você Manda isso Eu quero Eu quero Eu quero E eu tô de fone Uma livezinha né Custar nada Tentar fazer uma live Tá então vou imitar o Problems aqui Minecraft Mas se eu falar a letra A Eu vou perder Não Não era assim que ele falava Rodada 2 Não tá no Problems Minecraft Mas se eu falar a letra A Ela é um louco Isso É assim que ele fala Até a irmã dele Que eu acho que não é a irmã dele Que eu esqueci se é a irmã dele ou não Falo pra caramba Só isso que eu sei Brasil Desisto Quero um barraquil O jogo não me deixa Dar barraquil Nenhum mob Eu acho que dá pra dar um barraquil Daqui a pouco eu vou pro outro mapa Passa o site E aproveite Baixão geral Guarabara Essa é pra economizar Vai lá Uma coisa que a rende Chega de 17,95 Feito ao máximo Quilo 7,99 Ninho Atra 12,98 Café Pinal 13,98 Condensado E tarac 13,99 Pão de tomate Pra mesa 99 centavos Aceite o live O carro Essa virgem 16,98 Para cada um site Ó Já que eu tô com o personagem Do Problins Falem pra ele Que eu vou botar O nome do troço De Problins Lange Tá Problins Lange Não Tá Tá E a missão de ser o maior partido conservador e de direita do Brasil. E para nós, missão dada é missão cumprida. Júdice a mais nesta missão. Felice ao PT. Me corrija. Alguém me corrija, porque eu acho que está errado. Ô mãe, está certo? Não tem saída? Tem. É M no final, não é de C N, não. T N. T N. T N. Hum. Agora está explicado. Minha mãe, por algum motivo, entrou na live. Porque eu deixei. Estou aprendendo a escrever e a ler. Estou aprendendo a parar de gostar de azuis. B, 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 22, 27. Aqui é o pai que manja, tá? Na construção. E eu que decido a velocidade. Vou dar uma testada aqui, se vocês deixam. Ó, só que vai ter que ficar em fila. Não vale roubar, não. Em fila. Foi maneiro. Estou pensando em fazer um mundo novo. É igual um mundo invertido. Você lembra? Que eu falei que o mundo invertido já era. Em um episódio de Minecraft eu falei, eu acho. Não, em um episódio de outro jogo. Eu acho que foi outro jogo. Eu acho que foi de Baby de Yellow. Só que eu não postei. Porque esse vídeo... Acabou bugando. Bugando de verdade. Aí não deu pra fazer. E a primeira vez que você tem que ver. É usando criativo, né? Então aqui só pra eu ver. Usando criativo. Vim com... Pra minha saga. Eu não tenho editor não, tá? Só tenho do... Não tenho... Sabe, deixa eu falar. Bota aqui no meio. Porque olha o que acontece. Viu? Cagão. Sensação. Gato, precisa minha... Gorda. Pra vida. Deixa eu só botar minha gata aqui, ó. Pra comer. Porque eu acho que ela tá com fome. Ela até parece que tá morrendo aqui. Mas não tá, não. Que ela tá comidinha. Ela come. 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 Que bom. Minha gata tá muito perturbada. Eu acho que ela não se sente bem. Aqui em casa tem um amiguinho. Sei lá. Só chega um... Ah, cem... Cem inscritos. Por favor, Deus. Só chega. Porque eu quero falar na primeira live. Minha primeira live. Não quero falar igual cebolinha, não. Mas já são cebola dura. Ah, coitada. Volta. Bem. Eu quero uma companhia. Sabia? Eu quero uma companhia. Ai, ai. Não vale a pena botar um mob aqui, ó. Será que é esse? Eu fongueste. Me ferrer. É um... É um polar. Sai, osso. Pelar. É pelar ou é polar? Agora se eu... Ah, vai ser muito sacana. Ai, eu vou conseguir o osso. 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 Vem. Se ele morrer, ele é burro, tá? Oh. Vem ver. Vem. Aqui. Vem. Vem, cão. Vai ser o guarda dessa fila, tá? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Não, pra cá. E pra... Isso aí. Ai. Pra... Pra cá, pra cá. Melhor faz... Senta. Foi. Valeu, Norte. Vai adicionar um ponto dezoito. Cachorro vai ficar meio bugado. Real, pra tu, também. Pra tu. Presente. Come aí, tá? Todo dia eu vou te pagar osso, por mês. Pronto. Tô te pagando osso, tá? Tô te pagando, se lembra. Vou pagar osso pro meu cachorro mais. Quem diria eu vou pagar uma coisa pro meu cachorro, hein? Caraca, eu ia fazer um MLG, mas na hora... Caraca... Caraca... Sem mergulhice. Infelizmente, não há mais nada o que fazer. É... É casperdito. Gente, pode... Mano... Mano... Isso não ia funcionar. Erra demo. Comprecia. Mesinha. Eles vêm e tiram vocês à força. E vão pra onde? Portar? Trabalhar pra eles? Não. Se o nosso papel não vale nada, tem eles que devoram o nosso dinheiro. O dono das terras disse que não vendeu nada a ninguém. Ah, é que não recebeu dinheiro nenhum. Mas quem é que vai responder por isso, padre? Ninguém. É, então vai ser o caso deles ter que matar a nós. Que pra perder, nós não temos mais nada, não. A gente não arreda, perde essas terras nem mortas, gente. Vamos ter que matar. Ah, vamos tá, Gil, vamos tá. Nesse caso, então, que Deus os protege. Deus protege nós. Deus protege a gente, não protege, gente? Não protege. Não, 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 não. O que você disse antes de não arredar o pé daqui? Você disse sério? Vocês já vão ver o que eu vou fazer. Não vou enfiar a lanterna de vidro no troço da... Da... Da coitada da vaca, não, tá? Tá, galera? Não, só vou falando. Não vou fazer isso, não. Vou fazer uma música. Com certeza, ninguém vai vir aqui só por causa desse som. Ih, fiz errado. Droga, né? Foi. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi? Deu o quê? Deu o quê? Tá Deu o quê? Já vou